O Oeste Paulista começa a semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher com casos de violência. Uma mulher foi morta e outra agredida a facadas pelo companheiro. O número de denúncias deste tipo de caso tem aumentado nos últimos anos. As agressões à mulher de 26 anos começaram ainda dentro de casa. Foram duas facadas que atingiram o rosto e o pescoço. Desesperada, ela saiu para a rua. O marido e agressor correu atrás, mas foi capturado e linchado por populares. Ambos foram socorridos ao hospital regional. A mulher, fora de perigo. Já o homem entrou inconsciente na unidade. Esse é mais um caso que entra para a estatística de violência contra a mulher. Um levantamento da DDM apontou que, em Presidente Prudente, os mais comuns são de lesão e ameaça. No ano passado, foram quase 1.800 casos relacionados à Lei Maria da Penha. Esse cenário vai se tornando mais desolador na medida em que as agressões se transformam em homicídios. Neste fim de semana mesmo, um casal de Lucélia foi encontrado morto dentro de um carro, no acostamento de uma rodovia próximo à Tupi Paulista. A hipótese da polícia é de que o homem atirou na mulher e depois se suicidou. Em fevereiro, em Regente Feijó, Priscila de Moraes também foi morta a tiros. Ela foi atingida quando este homem, Nathanael de Souza, de 71 anos, discutia e ameaçava a ex-esposa com quem queria reatar o relacionamento. Na discussão, ele atirou nas duas, mas só Priscila foi atingida. A gente orienta que a vítima procure um auxílio no primeiro ato de violência, ainda que seja uma violência moral. Esse homem sendo chamado a uma delegacia, depois sendo chamado em juízo para uma audiência, já vai gerar uma intimidação para que ele não reiterem seus atos. A gente busca com isso que as ações fiquem, cada vez não aumentem o grau de violência, para que uma ameaça não se torne uma lesão corporal, que uma lesão corporal não venha a se tornar um homicídio. Os registros de violência contra a mulher, ainda segundo a delegada, aumentam conforme as vítimas ficam encorajadas a denunciar. O aumento é reflexo das campanhas, das políticas públicas implementadas pelos órgãos, pelo governo, que cada vez mais vem dentro da escola, dentro da sociedade, dentro das casas dos cidadãos, instigando, fomentando que essa vítima não aceite atos de violência, que isso é criminoso e que ela deve procurar ajuda, sim.